Porra, porra, você foi bem no trem no olho, você virou uns mortais da hora lá, mano. Você virou só um mortal de costas lá, você ficou certinho, mano. Ô, louco, você acabou de achar um refrigerante aí, mano. Vai tomar, maluco. Ah, porra. Vai que merda, louco. Vai que mulher que maduro. Ele achou o refrigerante agora. Tira essa bosta aí, mano. Tomando merda, maluco. Acabou de achar o refrigerante você tomando ali, você... Você tá com sede, margita. Buja. Por que você fez isso? Eu tava com sede. Tá com sede, precisa de alguma refrescada. Você pensava que esse cara tava no lixo? É, tava bom sim, acho que alguém que não queria beber mais, deixou... Imagina esse mijar ali dentro, jogaram veneno ali, você tá... Você tá louco, rapaz? Você tá louco? Puta que pariu. Qual que são as suas palavras aí, ô, Mike? Pra esse menino aí, que acabou de tomar refrigerante. Jogado no lixo. Não sei. Casa grande mesmo. Puta que pariu. Uma vez não tomo mais aí, não. Você tá achando que... Você tá achando tomando refrigerante. Você tá tomando veneno ali. Vai morrer. Vai morrer. Tá morrendo aí, já. Pô, ajuda ele aqui, mano. Tá morrendo. Tá morrendo. Ah, super, para aí. Não, 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 para aí. Obrigado.